Olha só, olha só, bichão, olha só, olha só, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove eixos, olha só, grandão, olha só, o motor Scania, a carroça da Scania, é, sabe, é, Stirline, Stirline, igual no notebook, olha, é só carretão, olha, Stirline, 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 Petrópolis é uma sociedade Uma sociedade Petrópolis linda pra caramba Petrópolis